Fala, galera! Bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro, tudo sobre o seu time de coração. 2x2, Fluminense e Atlético, jogo muito competitivo, né? Mas depois do 2x1, Fluminense se entregou, parece que os jogadores do Fluminense não tinham força para reagir e o Atlético empatou e poderia até ter mesmo virado. E o Crack Neto deu também uma cutucada no Rafael Claus, porque é impressionante, né? Um árbitro que não tem critério de marcação de falta, marca uma falta aqui, marca uma falta ali, e é um cara sempre muito confuso na arbitragem. E a gente traz esses pontos porque é impressionante que ele está sempre aí nos grandes jogos, os melhores jogos do campeonato, tá o Rafael Claus. Rafael Claus, Copa do Mundo, vai! Rafael Claus, Copa América, vai! Rafael Claus, Eliminatórias, vai! Então ele está em todas, Copa do Brasil, Libertadores, está o senhor Rafael Claus, mas a arbitragem dele é uma arbitragem muito ruim e muito confusa. Então o Crack Neto sempre traz esses pontos falando de arbitragem, e eu quero saber de vocês o que vocês se irritaram mais. Arbitragem, o cansaço do Fluminense, o trabalho do Fernando Diniz, eu acho que o trabalho do Fernando Diniz deu uma resposta, né? Faltou pernas no final do jogo, mas é algo que a gente vai trazer nos próximos vídeos sobre a parte física, né? Que talvez esteja pesando nesse momento. deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Valeu, tamo junto, um beijo e até o próximo vídeo.